Vai se envolvendo que é o Bielbit, mais uma pedrada hein filha da puta Pra ficar maneiro então vai que é assim ó Perdeu o coto, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu o coto, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu o coto, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu o rodo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o bião não vai voltar Bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o rena não vai voltar Porque bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o bião não vai voltar Perdeu o rodo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Pra ver que eu não vou, pra ver que eu não vou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Esse é o Bielbitz que vai te passar o visão Bielbitz só mandela, tá tocando no paletal Bielbitz só mandela, tá tocando no paletal Perdeu o rodo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu o rodo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o bião não vai voltar Bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o rena não vai voltar Porque bem melhor assim, eu aqui vou ser pra lá Mas na sua vida o bião não vai voltar Perdeu o rodo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Esse é o Bielbitz que vai te passar o visão Bielbitz só mandela, tá tocando no paletal Bielbitz só mandela, tá tocando no paletal Mandela, Mandela 24 por 48 é só ritmada pro bailão